Então não adiantou nada mudar o prefeito. Porque o prefeito, se ele perde uma eleição, é que ele teve alguma falha. E se ele ganhou, ele tem que corrigir as falhas dos outros. Para penalizar a feitura e continuar do mesmo jeito, não precisa mudar de prefeito. E o meu ponto de vista é esse, senhor presidente. Mas, vereador, teve dois prefeitos das gestões passadas que tiveram dois cadastros. Também, conforme a minha atual, e nenhum foi vindo. Isso que eu quero dizer, não estou ocupando a gestão passada, é atual. Tem que contratar empresas adequadas, que façam o trabalho adequado, porque não é para eu ficar com o rei, com o pai, com os moradores, é isso que eu quero dizer, senhor. Entendeu? Eu sei, mas eu vi a dedicação pedindo isso aí. Porque eu acho que tem uma coisa muito grave na cidade de Montepelo, aquela situação que fica às ruas de Montepelo, Jureia, Montepelo, Sota Cunha, porque ninguém sabe o nome da rua. A própria pessoa não vai na rua, se perguntam o nome, vai ter que pegar o talão de luz, não adiado, não sabe o nome da rua, porque não tem uma praga, não tem nada. Entendeu? Então eu acho que, desde o momento que o prefeito assumiu a gestão, ele disse, já que ele estava, perdeu, o que ele faz? Então, essas tragas são corrigidas. Pode ser continuado, dictado, para melhorar. Porque o povo troca o prefeito pensando nas melhores. Porque melhorar já está nada, então. Não é, Doutor? Não, mas é o que eles estão vendo falando, como disse, de alertar o prefeito e melhorar. Mas já vieram várias para melhorar e melhorar. Então, assim, ó. Se é para melhorar, vamos melhorar, vamos fazer. Porque eu sempre falo na prefeitura, o pessoal vê aquele mapinha grátis, precisa de nome de rua, faça lá, tira um xeroz e vai. Eu mesmo tenho muitas ruas e quero nome, eu não sei. Mas tem que olhar no mapa. Mas isso foi o que eu sou, porque tem que denotar a praga das ruas, a numeração certinho, qualquer um do município saber e legalizar o que está nas ruas. Faça a primeira ordem da área.